Era um rapaz, olhos claros, bem azuis Andava só com a gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão e caminha sozinho Ouça a banheira tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Andava só Ninguém sabe de onde vem Triste a voltar Pelas ruas sem ninguém Sente que uma lágrima vem O teu rosto molhar Com a chuva me dá Força pra banheira tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca, só pra mim É assim que perde amor É assim que perde amor É assim que perde amor Não é assim que perde amor Não é assim que perde amor É assim que perde amor A CIDADE NO BRASIL